Eu vou de homem cocô, eu vou de homem cocô Todo mundo de homem cocô? Todo mundo de cocô Quantos anos a gente tem? Marrozinho, cocô Dá tchau pro cocô pessoal, tchau cocô Olha como é que é aquela piada lá Como é que é a piada? Como é que é a piada? Deslike, deslike Mata ele, mata ele O que eles tão fazendo? Eu tô fazendo óbvio né amor Tá Opa, bundinha Fel, me ajuda por favor Posso pegar essa bundinha? Pode Aqui, vai Dá um tapinha na minha bunda Dá um tapinha na minha bunda Vai, safada Dá um tapa na minha bunda Ai não, deu errado Pera ai que eu vou te levantar Vem mais Vai 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 Eu vou dar uma coisinha Sala aqui por favor Me larga Bora todo mundo descer o cano pessoal É o trenzinho da alegria Vai cair, vai cair Gente eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô preso Eu tô preso velho Que desgraça Vai me ajudar muito mesmo hein Caralho eu tô preso Vai me ajudar muito Vai me ajudar muito Trabalhar na obra porra Vai Calma Jack YouTube não tá dando dinheiro Vão virar pedreiro Que que vocês tão fazendo velho É versão expandida Ai Ah E Aê Ah Oh Ah Ó Olha aí uma comemoraçãozinha Você e o Lula na cadeia Era um PC gamer pro Lula na cadeia aking Tem nem vital do Lula Da bem Tchau Tchau Tem um cara chamado Eu sou um introsão O Ale Calvo O Ale Calvo Eu sou muito calvo velho Caraca! Caraca! Meus olhos! Pô, só vocês dois, hein? Watch out! Watch out! Watch out! Então... Meu Deus! Obrigado, gente! Obrigado! Eu sou calvo, é porque o meu poder se concentra ali, mano. Nossa, esse guarda vai tomar uma só na cabeça com o meu hambúrguer. Toma aí, Lula! Oh, quero hambúrguer na cadeia, não tem ponto. Eu tenho que ter hambúrguer... É, mas tu tirou minha touca, pô. Vem aqui com esse seu 50 milho ninho! Vem aqui com esse seu 50 milho ninho! Eu tentei! Eu tentei muito! Calma, calma, não vou te matar não, não vou te matar não. Eu não consigo, eu seguro o ferro. Agora eu vou, agora tu foi dislike. É, falou. Gente, eu tô derretendo! Eu tô derretendo! Polícia federal! Matei a polícia federal. Eu tô derretendo! Ué, velho! Aqui, meu pé! Tudo bem aí? Eu tô agarrado aqui, ó. Segura a minha mão, eu vou te ajudar. Vem. Vai! Eu não consigo, eu consegui. Agora tu morre. O pé tá velhinha pendurada. Tem uma velhinha pendurada, calma aí. Ah não! Caiu tudo! Eu te virei alguém aqui. Ah não, Alan, não. Eu não. Alan, por favor. Eu tô dentro de... Ah! 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 Lava jato vai todo mundo, porra! Ah! 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 Axel! Ah! 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 Wow! Ah! 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 Eu tô indo com lixo! Olha aqui! Eu tô indo com lixo! Eu tô indo com lixo! Eu virei um homem lixo! Eu virei um homem lixo! Eu virei um homem lixo! Não! Eu sei que minha vida é um lixo, mas a pessoa me mata! Ai, essa velha é louca! Tem uma velha com fota aí! Mãe, mãe, deixa eu abrir! Paz, vamos ficar em paz! Vamos ficar em paz! Não, não! Não! Você gostou? Você gostou? Que é o tigre do dragão, porra! E o atropelamento! O tigre do dragão é atropelado! Ah, derrubaram o meu hambúrguer! Já foi, velho! O Febs fica escondendo! O Febs tá meio estranho! Calma! Gente, eu tô escalando muito aqui! Pessoal, não olhe embaixo da escada, tá? É muito privado o que tá acontecendo ali! Não, agora eu vou olhar! Não! Vocês estão estragando o clima! Não, pera aí! Por que tá me batendo? Por que tá me batendo? Por que tá me batendo? Eu saquei numa boa, tá ligado? Vamos colocar esse cara no lixo? Vamos! Vai cair no lixo! Vai cair no lixo! Vai cair no lixo aqui! 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 Vai cair no lixo! Vai cair no lixo aqui! Nem sei, velho! Alain, tudo bem? Tá brigando? Esconde, esconde! Vem os dois aí! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Desafiou hein! Desafiou o meu 63 vídeo de gangue bicho! Tá bom então! Tá bom então! Bate! Tá bom então! Vai velhinha! Vai! Bata ela! Vai com a mirinha! Ah! Desafio então! Aqui ó! Palhaço! Nossa! Tá me desafiando! Vem cá! Vem! Vem te salvo! Ela não tá viva! Morreu! Aê velhinha! Vem! Vai quer ser derrubado quantas vezes! Vem! 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 Só porque você foi delatado aí! Sigo já! Sigo já! Hã? 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 Cê quer uma pedalada? Pedalada fiscal na sua cara! Que isso! Caralho! Não tô descansando aqui caralho! Eita! Pera! Ei! Isso aí tá estranho pessoal! Parar com isso aí! Que vocês tão fazendo velho! Eu não sei velho! O vestido tá muito estranho com a velhinha! Tá mudando! Vem! Vem! Nossa! Santana! Eu fui expulso! Ele foi expulso! Ele foi expulso! Ih! Matei a velha! Eu tô vivo ainda! Matei a velha de infarto! Eu tô me fudendo! Ah! Faltou de me fuder! Ah! Eu falo que o jogo tá cheio! Ah! O Alan tá zoomando na cabeça! Ele tá ficando mais careca ainda! Nossa! Um já foi! Que isso? Que porra! Eu tô jogando mas eu tô expectando, cara! Meu Deus! Tem alguém falando no chat! Cala a boca porra! Bater na porra! Uma lagada esse jogo! Cês tão sentindo? É! Acho que o servidor tá meio... É! Tá lagadão! Não me joga no suquinho! Não! Não! Morra! Otário! Calma aí! 63 vídeos! Mano! Onde é que o cara tá? Onde o cara tá? Ele tá lá escondidão! Ele tá gritando muito! Meu Deus! Ele tá gritando muito! Moço! Para de gritar! Para de gritar! Moço! Pelo amor de Deus! Para de gritar! Fala em inglês! Fala em inglês! Please! Stop gritar! Stop gritar! Por favor! 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 Eu não tô ouvindo ninguém! Boa! Ae! Boa demais! Não! Calma aí pessoal! Calma aí! Vamos se juntar com ele primeiro! Amizade! Felps! Eu fui nada! Salva! Salva o Felps! É! Foi nada assim! Não! Desculpa! 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 Agora só escorreguei! Tão boiado! Como assim? O que? O Felps tá no meu Alan! Eu fiquei boiando! Eu fiquei boiando na água! Que injusto! Que injusto! E eu morri! Eu nem banhei! Nem tive direito de boiar! O Felps tá boiando cara! Ele não morri! Ele sabe nadar! olha lá! A velha boi! sentando quebrar o gelo vixe, mata o ala, mata o ala, mata o ala, mata o ala você vai boiar ala, sei lá você vai nadar, como assim? dá pra boiar, você boia o bobo ala tá te chutando sacana não, que sujo, eu tento te ajudar não, só tem espaço pra um velho, nunca vi o titanic não todo mundo segura o ar e anda arrastando a bundinha no chão, sério o cara tá muito lagado eu entendi gente, gente ala, eu vou te salvar alguém me salva, salva ala ala, deu errado gente, vamos bugar a antena, dá pra voar na antena eu vou na antena ala, vem na antena ala, vem na antena ala, vem na antena ala, calma um pouquinho, vem na antena que dá pra bugar o bem legal tá, eu vou usar a escada normal pra um ser humano nossa, esse pinguim é um câncer eu vou matar ele ah, então eu também vou mata o pinguim pelpo, segura a antena aqui, ó vai, mata o pinguim mano, mata o pinguim segura a antena que é pra ela que tu vai bugar ela opa, não é bem assim, ó pelpo, não é bem assim alguém deu um de Assassin's Creed ali ó, ó, vou bugar a antena aqui, ó ó lá, ó lá, opa, opa tá voando agora tá voando ae, 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 eu vou cara ah, o Alan tava voando o Alan tá muito puto comigo vem aqui eu não fiz nada pra você vem aqui vem aqui eu não fiz nada pra você eu não fiz nada pra você filho da porta não, calma, eu tô calma, calma nossa, esse pinguim velho eu andei esse pinguim mano ah, nossa animal né nossa morre, morre porra vem aqui vai, vai tá muito divertido isso, viu tá demais ai gente o cara que é de cara vai, boa vou jogar ele fora, vai vai, vai, vai parece que o jogo virou, não é mesmo? fica bom não nossa agora vai vai, 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 vai ah não, mentira ele não tá, ele tá aí não comemora não vai, não vai não vai, não vai soca, 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 soca soca, soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca esfregou o pau na tua cara puta que pariu tá desmoralizando você, Vegis nossa, ele vai te matar esse cara joga demais segura o pau dele isso, vai a minha mãe vai chamar você se ela ouvir o que eu tô falando sente isso aí não sente isso aí não ah velho é, vai, foi mata esse filho da puta vai agora, acabou, acabou não é possível isso meu deus cara o cara ficou 2 segundos só vivo morto caramba nossa, muito competitivo gangbistas essa senhora ae 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 ae